Uma mulher ter gêmeos é algo incomum? Trigêmeos? Já nem digo. Agora, imagina ter nove bebês? Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal e a este vídeo maravilhoso no qual você conhecerá a misteriosa notícia. Família, hoje trago uma notícia que você até pode achar falsa, mas é verídica e aconteceu em dois países com duas mulheres. Estamos a falar de Mali e Marrocos. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. Uma mulher de 25 anos deu à luz nove bebês, dois a mais do que o total que os médicos conseguiram, decretar durante a sua gravidez. A Lima, Cicé, do Mali, deu à luz nove bebês, cinco meninas e quatro meninos no Marrocos. O governo do Mali a levou para o Marrocos para ter acesso a atendimento especializado. As cinco meninas e quatro meninos nasceram de cesareana e estavam bem, segundo o Ministério de Saúde do Mali. Acredito que é de se congratular, pois é extremamente raro uma mulher dar à luz nove bebês de uma única só vez. E muitas das vezes, há muitas complicações durante ou após o nascimento, levando alguns dos bebês a não sobreviverem. Mas este caso, não, não. Todos os nove bebês sobreviveram e têm saúde. A ministra da Saúde do Mali, Fantasib, felicitou as equipas médicas de ambos os países pelo bom trabalho no caso de Alima Cicé. Os médicos daquele país da África Ocidental estavam preocupados com o bem-estar da jovem, visto que, no momento que deu à luz, tinha apenas 25 anos. E aí, as chances de sobrevivência dos bebês e dela eram tão poucas. E aí, o governo tentou, na verdade, interviu. Na verdade, ele disse, não, não, não. Essa mioda aqui, essa jovem aqui, tem muitas vidas dentro dela. Então, não podemos deixá-la assim, como se nada tivesse visto, como se nada tivesse acontecido. Então, o governo interviu e pronto, deu no que deu. Atenção, este facto histórico aconteceu no ano passado, lá no dia 30 de março, depois de uma estadia de duas semanas num hospital na capital do Mali, Bamako. A decisão foi transferir a Cicé para o Marrocos em 30 de março de 2021, segundo a ministra CIB. Cinco semanas depois, na clínica marroquina, ela deu à luz os nove bebês na terça-feira, no dia 4 de maio, segundo o ministério. A família, esta história inusitada, prova que o homem não tem controle sobre nada. Imagina aquelas mulheres que sofrem tentando evitar ter filhos e... E olha esta jovem, na primeira gravidez, pá, dá-lhe, nove filhos. Ou seja, o que para muitos aconteceria em mais de 20 anos, ela fez em apenas nove meses. Milagres de Deus, família. Milagres de Godal. São inexplicáveis. Aliás, até esta minha afirmação é confirmada pelo marido de Cicé, que diz... Deus nos deu essas crianças. Ele é quem decidirá o que acontece com elas. Não estou preocupado com isso. Quando o Todo-Poderoso faz alguma coisa, ele sabe porquê. Contou o marido de Cicé, que a família ficou impressionada com o apoio que recebeu. Todo mundo ligou para eles. Todo mundo quis vê-los. Inclusive as autoridades do Mali ligaram expressando sua alegria. Agradecendo a eles. Até o Presidente ligou para eles, família. Só para perceber o quão bom foi que lhe parto minha família. E você daí? Se recebesse nove bebês de uma única só vez. Diria também que é benção de Deus. Qual é o entendimento em relação a esta matéria? Importa referir que este nascimento quebra o atual recorde mundial estabelecido por Nadia Soleimani em 2009. Esta mulher, em 2009, deu à luz a oito bebês que sobreviveram. Também, vale frisar que já foram registadas registações de nove bebês anteriormente na Austrália e na Malásia. Mas nenhum dos bebês sobreviveu, família. Isso é uma coisa muito triste. Quer dizer, nascer muitos bebês e nenhum deles sobreviver, família. Isso é muito triste. Mas, para o caso desta mulher, se nasceu nove bebês e todos eles estão bem vividinhos. São milagres de Deus. Enfim. Muito obrigado por ser acompanhado até aqui. Me conta como achou e como você agiria se for ou se fosse tua esposa ou se fosse você mesmo, mulher aí que está acompanhando. Nascer tantos bebês. Como é que seria a sua ação? A sua reação mesmo? Dizer que por hoje é tudo. Muito obrigado. Fique com Deus. E sem se esquecer que nem tudo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas a faz tristeza. E... Tchau. Tchau. Tchau.